Eu tenho que trazer foicas para o espaço de trabalho bonita e organizar. Eu tenho que vir na Cos Plus Promenade, que ainda vou tajanhar tudo o que vou mostrar. Organizar, planar para fazer boa organização de cima. Por suposto, é tudo diferente artículo para o cantor. Você está produtivo. Você está convidado em uma vista na Cos Plus. E para você trabalhar tranquilo na casa, simplesmente você busca uma coisa divertida para você. Para desenvolver sua criatividade. E aqui na Cos Plus Promenade tem uma esquina completa de diferente coisa. Para você desenvolver sua criatividade. Acorda, Cos Plus tem o serviço de entrega de na caixa. Vou por assim vou pedido via online. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti